O que é isso? Meu Deus do céu! O que é isso aqui no chão, mano? Cara, essa mulher é... E aí, galera! Beleza? O Dinah tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui e hoje o Franklin vai visitar a sua tia. Vocês estão ligados que ele morava com a tia dele? Aí depois que se juntou com o Michael e conheceu o Lester, ele passou a morar nessa casa porque fez uns trampos aí pro Lester e simplesmente esqueceu sua tia Denise e hoje nós vamos visitar ela. O problema é que ela é meio estranha, mano. Essa tia do Franklin aí, ela... Não soa muito bem, não. Parece que ela mexe com algumas coisas erradas, mas beleza. Enfim, vamos lá visitar ela, tá de dia mesmo. A gente vai ter problema nenhum. Ela mora pra esses lados aqui, né? Se eu não me engano... Não aparece mais... Você sai de lá, não aparece mais a casa, né? Então a gente vai voltar lá. Eu nem lembro onde é, mano. Mas a gente vai voltar lá pra visitar a tia. Cadê meu skate, mano? Cadê meu skate? Boa, maluco. Ó. Vamos visitar a tia de skate, mano. Tá cedo mesmo? Vai, vai, vai. Acelera. Galera, é o seguinte. Se você precisa de money no GTA V, você joga no PC, tá? Na expectativa de comprar a moto, a moto voadora, né? A segunda moto que vai sair, provavelmente nessa semana ou na outra. Vai aqui na descrição, achei que mods resolve o seu problema financeiro. Você pode parcelar no cartão, pode pagar no boleto. Se você joga na antiga geração, também tem uns pacotinhos pra vocês lá. Então, deixa eu mandar umas manobras aqui, senão o skate não vai andar rápido, véi. Anda. Anda. Oho. Ó, maluco, imagina o backflip. Caraca. Seu jogo tem skate aí? Tem skate? Seu GTA tem skate? Você consegue andar de skate? A moleca da pira, né? Ó. Nossa, quase eu pulei o carro. A moleca da pira, né, mano? Nos mods, né, véi? Vai. Ah, eu ia mandar um grade ali, véi. Aqui. Opa. Peraí, errei. Agora a gente... Bom, seguinte. Vai demorar um pouco se eu for andar de skate aqui. Vamos chegar lá próximo da casa da titia. Da titia Denise. Peraí, deixa eu mandar outra manobra aqui. Peraí. Calma. A última, hein, galera? A última. Na ladeira. Na ladeira, na ladeira. Vai, na ladeira. Boa. Vamos pular o carro. Oh! Caí, mano. Nossa! Dá bem, skate aí. Onde ficou, véi? Roscada ali em cima. Que loucante, mano. Bom, demoramos quase um dia pra chegar aqui. Brincadeira. Vamos ver se a titia vai receber bem. Aí, chegamos na casa dela, galera. Quer que ela tá aí? Ela não quer que eu entre. O que aconteceu? Eita! O Frank desmaiou, galera. Levanta! 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 O que que ela... Caraca, ela fez alguma coisa, mano. Meu Deus, meu Deus. Levanta, levanta, Franklin. Levanta! Levanta! Caraca! O que aconteceu? Galera, acordei. Que isso, cara? É quase três horas da manhã, mano. O que que tá acontecendo? Que isso? Tá pegando fogo! Ah! Que isso? Meu Deus do céu! Que isso? Que que é isso aqui no chão? Que que é isso aqui no chão, mano? Caraca, essa mulher... Ai, tá... Caraca, véi! Que é aquilo? Meu Deus do céu, Berg! Caraca, que desgraça é aquela, maluco? O que tá acontecendo? Cara, tem envolvimento com o satanás, essa mulher, véi. Ai, caramba! Que que é aquilo no chão, mano? Meu Deus, sai, 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 sai! Eu não consigo correr aqui dentro! Tem um... Ah! Que isso, cara? Peraí, galera, eu preciso matar esse bicho! Meu Deus do céu, cara! Ah! Sai! Sai! Sai, sai! Sai! Fecha a porta, fecha a porta! O que aconteceu com a tia Denise? Peraí, galera! Peraí, galera, peraí, galera! Caraca! Meu Deus, cara! Não morre, véi! Ah! Ah! Caraca, tinha aparecido aqui, véi! Tinha aparecido aqui, véi! Meu Deus, será que eu fumei alguma, véi? Eu caí! O que aconteceu, mano? Morre! Ai, meu Deus do céu! Que isso, cara? Não morre! Que isso, cara? Tá sangrando aqui, galera! Esses bichos não morrem, véi! Sai! Sai! Ah! 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 Caraca! Que diabo é isso, galera? Meu Deus! Ai, abriu sozinha! Sai, 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 sai! Meu Deus! Onde eu tô, véi? Pra onde que eu fui? Que isso, cara? Olha lá, olha lá! Onde é que eu tô? Que lugar é esse, mano? Onde é que eu tô? Eu tô preso! Meu Deus do céu, cara! O que que aconteceu ali, véi? Caraca! Essa tia Denise é macumbada! Olha lá, olha lá! Ela mandou! Ela mandou uma mensagem, cara! Ela tá com o diabo no corpo, galera! Ela tá com o diabo no corpo, mano! Tinha um cara aqui, tinha um cara aqui! Eu tô preso! Onde é que eu tô, véi? Será que eu tô em Alagoinha? Onde é que eu tô? Ih, ele ali! O que é aquilo? O que que é aquilo, véi? O que que é isso? Toma! Ih! Ah, é, ele ali! Tomei! Ih, corre, corre! É um pesadelo isso aqui, só pode ser! Só pode ser um pesadelo, véi! Só pode ser um pesadelo, galera! Só pode ser um pesadelo, véi! Meu Deus do céu! O que que aconteceu, mano? Onde é que eu tô? Meu Deus do céu! Caraca, galera! Era um pesadelo, mano! Que loucura, véi! Caraca! Era um pesadelo, mano! Que loucura! Você é louco, tio! Você é louco, tio! O que aconteceu, mano? Bom, galera! Vamos ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou, já sabe! Clica no gostei, compartilha! Se inscreve no canal! Obrigado por assistir! Até uma próxima, meu! E aí, tchau! Que pesadelo foi esse, véi! Fui! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!